Primeiro vlog do ano, produzindo uma noivinha aqui em Lagoa Santa. Oi minhas lindas e meus lindos, tudo bom com vocês? Que saudade eu estava de postar um vlog aqui neste canal e já comecei daquele jeito que eu mais gosto, né gente? Produzindo uma noiva e olhem só esse lugar maravilhoso que eu tive a oportunidade de conhecer e produzir a minha noiva em Lagoa Santa, gente. O Terras Verdes Eventos é um local perfeito para o seu casamento, para o seu evento. Tem uma infraestrutura incrível e bangalosa, gente, que tem tudo que uma noiva precisa. E olha só que charme, que lindo. Vocês não imaginam a vista que eu tive produzindo a minha noiva e imagina a sensação dela, né? Sendo produzida, admirando toda essa natureza. Lindo demais. E como eu disse, esse lugar incrível está em Lagoa Santa. Você precisa conhecer. Olha só isso! Vista de milhões! E claro, antes de começar todas as produções, eu alinho com a minha noiva todas as expectativas dela, né? A gente já conversa sobre o penteado, sobre a maquiagem. Tudo isso nós definimos com muita calma no dia do teste. Mas eu sempre coloco, mostro a foto do teste para que cada detalhe saia perfeito. Gente, não pode ter nenhum contratempo. Nada pode sair fora do que foi combinado e do que a noiva aprovou. E eu sempre, sempre começo pelo penteado. A Karine escolheu um penteado semipreso. Ela queria o cabelo mais solto mesmo, porque ela tem um cabelo lindo, gente. Pensa um volume, um peso. Um cabelo de milhões. E aí ela quis valorizar o comprimento, né? E aí eu fiz as ondas, umas ondas mais abertas. Fui abrindo ali, né? Para que elas ficassem com um acabamento bem bonito. E agora sim, parte da maquiagem. Eu já tinha começado a preparação da pele e tudo. Mas acabou que eu não consegui gravar todos os detalhes para vocês. E, gente, ficou uma maquiagem muito linda. Uma maquiagem suave. Que as noivas têm amado ultimamente, sabe? Uma make mais beauty mesmo. Onde a pele é bonita, é viçosa. Mas sem exageros, sabe? Nem na pele, nem nos olhos. Então ficou uma proposta leve para o dia. Do jeito que a Karine queria. Nesse momento, o make-off já estava rolando. A equipe de foto e filmagem já estava posta. Só para poder capturar esse momento. Onde a Karine se via pela primeira vez. Porque ela ainda não tinha se visto. Gostou? Gostou do brilho? Como eu sou alucinada pelo que eu faço. Muito obrigada, Deus, por esse privilégio. E a Lia estava dando os últimos retoques na maquiagem. E sim, estava vestindo a noiva. Gente, sempre deixo as minhas noivas prontas. Prontas para ir para o altar. Aí estava fechando o vestido dela, né? E também fez parte. Esse momento fez parte do making-off. E não pode faltar, né, gente? Tem que ser completo. Todos esses bastidores são muito legais de serem registrados. E nesse momento, a Karine estava fazendo algumas fotos já com o vestido. Aquele momento de colocar a tiara de milhões. E como eu adoro aproveitar uma oportunidade. Fui ali gravar um Reels de antes e depois. Que eu postei no meu Instagram. Na Era Andrade Makeup. Corre lá para você conferir e se inspirar. E antes da cerimônia. Mais making-off dessa noiva maravilhosa. Nesse lugar incrível. Com paisagens, assim. O que é legal do Terras Verdes. É que você tem vários cenários. Para fazer vários tipos de foto. E aí a noiva no carro dela. Gente, ela é muito poderosa. Meu Deus. E também, né? Olha só. Meu momento maquiadora. A maquiadora tenta ser fotógrafa. Tenta ser videomaker. Tudo um pouquinho. Detalhes da produção aí. Da mesa, do bolo. E claro que não podia faltar. O first look. O primeiro toque ali dos noivos prontos. Mas sem se olharem. E agora sim. Minutos, segundos antes da cerimônia começar. Gente, como vocês podem perceber. O ambiente. Ele foi todo projetado. Todo pensado. Né? Para casamentos ao ar livre. Eu fiquei super feliz de acompanhar cada momento. Cada detalhe, gente. É tão especial, né? É tão único na vida de um casal. Se você é noivinha de 2023, 2024. Já anota aí que o Terras Verdes tem que entrar no seu roteiro de locais para você conhecer. Noivinha, o que você achou dessa produção? Como ficou? Atendeu suas expectativas? Gente, eu tenho que contar para vocês. A Nayara surpreendeu de todas as formas possíveis. Desde o penteado, a delicadeza para colocar a coroa, gente. A maquiagem perfeita em todos os aspectos. Do jeitinho que eu pedi. Com muito brilho, delicadeza, suavidade. Gente, foi perfeito, perfeito, perfeito. Se você ainda não achou sua maquiadora, agora comprou. Gente, vê se eu dou conta da pessoa dessa. É muito fofa. Muito obrigada pela oportunidade. Eu amei fazer parte desse momento, desse dia incrível. Muito sucesso. Muita felicidade para nós. E é isso. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa um like. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.